Fala rapaziada, então vamos fazer um desafio de finalização, que é a seguinte dificuldade O cara que vai estar gravando, ele vai falar onde eu vou ter que chutar Se eu errar o chute, se for gol, mas não foi onde ele falou, não conta, tem que ser só onde ele falou Onde? Seu logo direito Alto ou baixo? Alto É quase a bala do meu, rasteira no canto esquerdo 1x0, tá? 1x0, Arthur Agora é o homem Onde? Mano Sua direita no alto Olha lá Essa daí é de cara Essa daí é de cara Quase Quase Rasteira no seu direito Socando direito No meio Porrada no centro Quero ver Dois a zero Dois a zero, Arthur Que que você tem a dizer? Aqui, raspou no braço Aqui, raspou no braço O braço Que isso Fica Na minha esquerda rasteiro Balãozinho no canto esquerdo Cavadinho Só porque você tá ganhando Só porque você tá ganhando Ele fez Mentira Mentira Ah, Matheus, muito frango Ah, que isso Que eu ia pegar Ah, que isso O que você tem a dizer sobre esse frango? Porrada no canto direito Ai, rapaziada Campeão Satisfação gravar esse vídeo Com essa rapaziada Tamo junto Inscreve no canal Dá um like Tamo junto Distantes Até posso não ser tão bom Mas pênalti Aprendi com o Neymar É isso, esquece Ei, tira Tá, goleiro pro lado Bola pro outro Esquece Eita Debochado, tá? Desculpa Eu não vou ter isso, rapaz Eu vou defender Matheus não tem mais chances nenhuma Ele ia pro lado Ele ia ser lindo Pô, dono do canal Perder a vergonha, Matheus É suave Tchau